Olá! A equipe de natação PCD garantiu nove medalhas de ouro e alavancou a seleção paulista no campeonato brasileiro escolar. Mais detalhes da competição você vê agora. O Planeta Esporte está no ar! Depois da participação nos Jogos Abertos, a equipe masculina de futsal, ADI, joga contra São José do Rio Preto amanhã pela Copa Paulista. No jogo de ida aqui em Dayatuba, o placar final foi um empate em 2x2. A partida acontece nesta quinta-feira no Ginásio Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, a partir das 8h da noite. E a equipe de natação PCD conquistou mais medalhas, dessa vez no campeonato brasileiro escolar. No total foram 12, 9 de ouro e 3 de prata. Os resultados conquistados pelos atletas Lucas Mosella, Cecília Ketlin, Felipe Caltran e Rafaela Barsi colaboraram para que a seleção paulista alcançasse o tricampeonato na competição, que aconteceu em São Paulo, de 24 a 28 de novembro. E o Planeta Esporte volta daqui a pouquinho. Até já! E as inscrições para a corrida da cidade de Dayatuba serão abertas amanhã no site da Prefeitura. A vigésima edição da prova, que marca o aniversário da cidade, comemorado no dia 9 de dezembro, acontece no dia 14. Serão abertas mais de 2 mil vagas no total, 1.500 para a corrida e 500 para a caminhada. O endereço do site é www.indayatuba.sp.gov.br. O regulamento da prova já está disponível por lá e as inscrições poderão ser feitas gratuitamente a partir das 8 horas da manhã, nessa quinta-feira. Você conhece as técnicas chinesas de atividade física? Sabe dos benefícios que elas trazem para quem pratica? A nossa reportagem traz todas essas informações agora para você. Preocupação com a saúde nos dias de hoje é uma necessidade e a atividade física é um dos fatores que eleva a qualidade de vida. A vida só vale com saúde, né? A vida sem saúde não adianta nada. Então a gente precisa procurar manter a saúde, buscar a saúde. Atividade física hoje não é mais luxo, é uma necessidade primária diante da vida tumultuada que todo mundo vive. Então é um momento que a gente se encontra, se interage, nossos benefícios são em números, números de benefícios. Nós temos uma pessoa lá que estava de cadeira de roda e começou a prática, começou o alongamento, hoje ela está bonitinha, andando sem problema nenhum. Então essa ginástica só traz benefício e é uma coisa maravilhosa. Os exercícios chineses desenvolvem o corpo e também a mente. A prática foi criada por um ortopedista chinês e a Milenar. O objetivo é prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Essa prática da medicina tradicional chinesa, ela foi desenvolvida por um médico ortopedista chinês, Dr. Zhuang Min, para ajudar os seus pacientes a trabalhar o corpo, prevenindo doenças e tratando a sua saúde no geral, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Xiang Gong e Liang Gong são um conjunto de técnicas que compreendem 18 terapias. Eles trabalham os músculos e ajudam no tratamento e combate de algumas doenças. Essas práticas, elas vão trabalhar diretamente na questão músculo-esquelética. Então são as doenças crônicas, são as tendinites, as bursites, as dores nas costas, os ombros. Então é o básico dessa prática, é para a doença osteomuscular. Através do contato com o próprio corpo e com o ambiente, o praticante também trabalha o convívio social. Quando a gente está fazendo atendimento ao trabalhador que já se aposentou e que ficou aí com algumas sequelas dessa vida inteira de trabalho, mas a gente tem buscado também fazer com que trabalhadores mais novos que ainda estão em atividade e que estão começando a desenvolver esse tipo de doenças façam a prática para que não fiquem com sequelas tão importantes e tão limitantes na vida deles. Então a ideia é incentivar a prática para que eles tenham uma qualidade de vida melhor antes de chegar na aposentadoria, né? A gente tem aplicado um questionário de avaliação desses pacientes quando eles começam a prática e depois de um determinado tempo e a gente consegue perceber a melhora. Porque não é uma atividade só física, a gente tem o convívio social dentro dos grupos e isso acaba melhorando tudo, né? Logo nas primeiras aulas, é possível ter alguns benefícios, como a melhora da respiração e também a facilidade nas práticas do dia a dia. Nesse primeiro momento, a pessoa vai ter uma amplitude da sua respiração, capacidade ventilatória. Esses exercícios fortalecem o corpo físico na questão da imunidade. Então você melhora o seu sistema de defesa, você consegue ter mais mobilidade física, melhorar a amplitude dos seus movimentos para as suas atividades de vida diária. Candelária Guti é instrutora e pratica os exercícios chineses há seis anos. Ela afirma que melhorou a postura e que a prática melhorou a qualidade de vida. Em primeiro lugar, a gente vai adquirir uma postura corporal, porque se você não faz uma prática, você vai ficando curvada, curvada, daqui a pouco você está quase que arrastando no chão. Então, além disso, melhora a circulação, melhora a respiração. A gente faz também uma meditação no fim. Eu falo muito da importância que as pessoas têm de estar ali. Se nós estamos ali, porque nós estamos com vida. Então a gente tem que agradecer a vida com saúde, que é o bem maior. Em Indaiatuba, os exercícios são oferecidos gratuitamente nas UBSs, polos de saúde da família e no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Hoje pela manhã, mais de 80 pessoas se reuniram no Casarão Pau Preto para praticar as técnicas chinesas. O vice-prefeito, Antônio Carlos Pinheiro, acompanhou a palestra sobre os exercícios e os participantes puderam praticar ao ar livre. E o Planeta Esporte fica por aqui. A gente se vê amanhã, logo depois do Indaiá Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho